Olá, estou aqui no Pavilhão do Brasil, no Expo Milão 2015, e ao meu lado está o presidente da PECS, Davi Baroni Neto, que vai explicar para a gente qual a importância do Brasil montar um pavilhão aqui na exposição. Obrigado, presidente, pela sua presença. Explica para a gente qual é a importância desse pavilhão aqui na feira. É um prazer estar participando e falando com os ouvintes. Essa feira é uma feira de extrema importância. Ela existe desde 1851. Em 1862, o Pedro tomou a decisão do que o Brasil deveria participar pela primeira vez. Desde então, estamos na feira. E nesta aqui de 2015, que é a melhor edição que você tem na feira, nós estamos com um estande de 4.000 metros patados, que para a imagem do Brasil é espetacular. Esse é um dos estandes mais visitados da feira. Foi eleito pela imprensa italiana um dos três melhores estandes aqui da Expo Milão. E para se ter uma ideia, são mais de 1.100 pessoas passando por hora aqui no estande do Brasil. E o pavilhão do Brasil tem uma peculiaridade, que é essa rede que está em cima da gente. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que é essa rede, por que existe essa rede com o pavilhão do Brasil. Essa rede mostra a complexidade e a ligação de todos os pontos na complexa cadeia do agronegócio brasileiro. Passa por agricultura familiar, passa pela Embrapa, passa por tecnologia, pela terra, pelo transporte, pela logística. Essa é a ideia da rede, mostrar que essa rede toda está conectada para que o nosso agronegócio seja eficiente. Ok, muito obrigado, presidente. E todas as informações sobre esse assunto você acompanha aqui na NBR e também nas nossas mídias sociais. De Milão, na Itália, Leandro Alarcon.